Hey, censuradas! O vídeo de hoje está imperdível porque eu separei algumas estreias com mulheres LGBTs que vão ao ar agora em fevereiro de 2021. E não pare por aí! Todas essas dicas estarão disponíveis na queridinha Netflix. Você está ansiosa para descobrir quais são elas? Então já deixa o seu like e fica comigo até o final. Para início de conversa, temos o filme I Care A Lot, também chamado de Eu Me Importo. Se trata de uma comédia dramática com cerca de duas horas de duração. Ela acompanha as falcatruas de uma mulher corrupta que rouba dos seus clientes idosos que estão aos seus cuidados. E assim, ela vive uma vida de luxo super confortável às custas deles. Porém, quando ela pensa em ter encontrado a nova vítima perfeita, descobre que esta tem segredos perigosos. Uma surpresinha que pode acabar com todo o seu esquema. A partir daí, ela terá que usar toda a sua astúcia se quiser se manter viva. A boa notícia é que a personagem lésbica é a protagonista. E aí, como será que essa sexualidade dela vai ser retratada na história? Bom, vocês podem descobrir no dia 19 de fevereiro, quando o filme I Care A Lot será lançado na Netflix. A próxima dica também será lançada nas telinhas da Netflix, só que no dia 24 de fevereiro, com o nome de Jeannie and Georgia. Esta futura série de TV se descreve como Gilmore Girls, mas com peitos maiores. É um drama que gira em torno da relação entre mãe e filha. Na trama, a família se muda para uma cidade interiorana, onde não conhecem absolutamente ninguém. Lá, a adolescente Jeannie, de 15 anos, fica super deslocada na sua escola, já está cansada de ser sempre a garota nova, e ainda por cima tem que lidar com a reação dos seus colegas à sua mãe, que é uma jovem e atraente mulher de 30 anos, a Georgia. Pois é, começar do zero não vai ser nada fácil. Mas a grande reviravolta ainda está por vir. Georgia esconde um segredo sombrio, o verdadeiro motivo de ela ter se mudado para um lugar tão distante. Bom, eu ainda não sei o que é, mas eu sei que ela tem bastante receio de ficar perto de policiais. Por esse pouco aí que eu vi sobre a série, eu percebi que ela lembra bastante Little Fires Everywhere, que também eu já indiquei aqui no canal. Bom, mas é um lançamento que a gente vai saber realmente até onde vai essa semelhança. Quem é a personagem queer da série? Pra ser sincera, não foi divulgado se realmente tem alguma história LGBT, algum personagem, mas essa é mais uma aposta minha. Então eu acredito bastante que vá ter sim uma história queer. Você lembra no ano passado, que eu fiz várias apostas de filmes e séries que eu acreditava bastante que teria sim personagens LGBTs, ainda que não tivesse sido divulgado isso em lugar nenhum. Pois é, eu estava certa em todas as apostas e agora vamos ver se eu estou certa nessa aqui também, né? Dia 24 de fevereiro a gente descobre lá na Netflix. Se você acha que as estreias LGBTs de fevereiro de 2021 acabam por aqui, olha, você está muito enganada, viu? Eu ainda tenho mais dicas de super lançamentos pra contar pra vocês. Te interessa? Bom, então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque nos próximos vídeos eu vou trazer mais dicas quentinhas pra vocês. Ah, e pra quem quiser receber dicas por inscrito, além de vídeos extras, exclusivos, é super fácil, basta clicar no botão que tem aqui embaixo, escrito Seja Membro, e escolher a melhor opção pra você, o que tem mais na sua cara. Por hoje eu fico por aqui, um beijo e te espero lá no Instagram.